A Bélia está com um tempinho, eu tenho 8 anos e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês mostrando o meu material escolar de 2018, claramente. E então vamos lá. Os meus cadernos, que são vários aqui, eu vou mostrar para vocês. Tirando esse daqui, alguns foram do outro passado, que eu souberam aqui. E outros, só. Eu também tenho duas agendas. Essa daqui foi a que meu pai também encapou, para ser que a diretora põe bilhete, essas coisas. Folha normal, não é nenhum desenho. E meu pai que colocou esse adesivo comigo e aquele lá que eu falei que eu amei muito, foi esse adesivo de fritagem, eu tenho que uma palhada de brigadeiro. E essa agenda daqui, ela está um pouco rabiscada, mas ela está um pouco rabiscada por causa daquela coisa do ano passado. Então ela sempre vai estar um pouquinho rabiscada, mas eu usava para escrever, o que eu quiser, assim, desenhar, anotar. E ela tem cores, ó, colorida, tem essa azul, tem rosa, só que rosa não está aqui por causa daquilo. E tem moço. Tem só um nome. E tem isso aqui também dentro, que eu mesma fiz, que é uma raposa. É uma raposa. Para marcar página, tipo, você pega, ah, quero fazer CVS, coloca a parte da folhinha para fora, aí aqui dentro aí fica assim. Então, vou mostrar agora as partes que, acho que vocês vão mais gostar. Que são as partes dos estojos, né, coisas de estojo. Tem essa minha cola, que foi a que eu comprei. Ela é do Panda. E ela é muito boa. E eu comprei uma tesoura nova. Apesar de ela ter uma, que ela estava quebrada, mas eu tinha uma, ela estava em bom estado, de gamas, mas ela estava um pouco quebrada. Ela era da Monster High, mas aí eu quis comprar a tesoura mais simples, que dentro é rosa. Não sei se está aparecendo. Então, agora chegou... Não, antes dessa parte, eu vou mostrar a minha régua. Essa régua, ela não tem problema se ela quebrar, porque ela é flexível. Então, ela não vai quebrar. Meu pai disse para eu parar de ficar dobrando, porque pode quebrar, mas ela é flexível, é para isso mesmo. E ela é da Léola. E agora, eu acho que eu acho que todo mundo mais gosta, os estojos. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo pequenininho. Não, vou deixar o pequenininho que tem as coisas mais legais para depois. Esse daqui é o meu estojo lindo do Incônia, que foi o mesmo que a gente fez para mim. Muito lindo. E ela tem esses lados. Eu vou mostrar agora, primeiro, no lado roxo. No lado roxo, tem todas as minhas canetinhas. E são muitas canetinhas. Opa, até cair. De 24 cores. Tá? Tem também essa aqui. Muitas cores, né, gente? Não liguem se vocês estiverem ouvindo o barulho, é que o telefone está tocando. Aí, no outro lado... Opa, está sendo arredecido. No lado rosa, tem meus lápis de cor. Tem vários misturados aqui dentro. Tem alguns que são da fábrica Estel e outros que são de outras marcas. Alguns eu peguei que eu tinha em casa mesmo. Vários. E eu deixo no lado roxo. E, por último, do meu material, claro, tem esse estojo roxo. Na câmera está aparecendo azul. Tá, produção? Então, na câmera é roxo mesmo. Ó. Super lindo. Ó. Ele é muito espacinho. Eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Eu vou começar com um negócio que não é nada necessário para material, mas eu sempre deixo no meu estojo. Que é um espelho. Gente, só não vou mostrar que vai refletir. Não sai tudo em petinho, que aí não reflete. Um espelho roxo. Tem também a minha borracha, que ela é do... Travou. E também é da Léo Léo, a marca que está aqui. Eu fui testar ele, então não é uma sujeira, mas... Ele é bem espaçozão. E... Ele sai. Eu achei ele muito legal, porque eu acho que ele abre e fecha. Eu adoro isso aqui. Tem também. Eu vou mostrar minhas canetas. Eu tenho três canetas dentro do meu estojo. São até três. Ela é... Ela é roxa. Muito linda. Eu tenho essa aqui também, que também é da Compacta. Ela é... Que é da... Técnicos. É a grossa. E muita gente, às vezes, não sabe mexer, mas ela... Pra apontar, você tem esse apontadorzinho. Tem de várias outras coisas. Eu tenho esse lápis aqui, que ela é da Fabricastel. Fabricastel. Esse aqui eu tenho em casa, esse aqui também. Então eu não precisei comprar. Ó. Esse aqui, gente, era... Não sei da onde é que veio, mas... Eu achei que em casa, então eu peguei pra colocar no meu material. Não digo se é de menino. E tem esse aqui super lindo. Olha só. Ele tem glitter. Vou chegar um pouquinho só mais perto nesse aqui, pra vocês verem glitter. Dá pra ver? Tem também a ponta de lapiseira. Cadê? Uma caixinha. Que eu ainda vou colocar mais ponta. Olha só o tamanho. Esse aqui já tem... Já vem até apontado. Ah, esse já é a minha mão. Da minha irmã. Gente, foi a produção disso, tá? Não liguem, não. Pega da minha irmã, ó. Esse aqui é amarelo. E esse rosa. Muito, eu uso muito. E... Acabou. Não, não acabou não. Pega. Tem isso aqui. Que é o meu post-it. Tem poucos, por causa que eu já tinha ele. Ó. Olha o desenho, que lindo. E eu uso pra colocar assim, no canto da folha do meu caderno. Assim. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que é. Ó. Você vem... Puxa. Vem aqui e... Ó. Vem que parceira qualquer coisa. Então, eu vou chegar lá pra você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, eu sempre falo pra lá. Não, eu entendi. Eu não gostei. E eu não. Só caiu pra eu dar. Se vocês nem gostaram. Se gostaram, deixa o link. Compartilhe nas redes sociais. E se você não é inscrito, eu vou te dar... Se inscreveu? Se já? Então, parabéns. E compartilhe nas redes sociais pra todo mundo. Deixe seu like. E... Tchau, tchau. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.